Fala aí empresário! Eu vou responder hoje uma pergunta que fizeram pra mim na minha lista e o problema, né? Porque eu mandei um e-mail falando me fale sobre um problema que você tem que você gostaria que eu gravasse um vídeo e a pessoa respondeu falta de dinheiro! Então vamos falar, tem um monte de empresa aí com falta de dinheiro e principalmente num ano difícil como esse um ano de crise as pessoas estão com falta de dinheiro as empresas estão fechando os estados estão quebrados não estão pagando salário dos funcionários públicos os funcionários públicos não consomem as empresas vendem menos e a gente entra nesse ciclo extraordinário de horror, de horror econômico de caos econômico e aí vem quem? O empreendedor que deveria ser o herói pra salvar essa história e fala o meu problema é falta de dinheiro e isso pode até ser verdade tá? Eu compreendo, não tô falando que é mentira mas a grande verdade é que no mundo existe dinheiro sobrando dinheiro sobrando pra bons projetos pra empreendedores capazes de fazer acontecer então falta de dinheiro nada mais é do que uma desculpa que você dá pra não encarar realmente o problema que você tem eu sei que nove em cada dez empresários falam do problema de fluxo de caixa tudo bem, fluxo de caixa é um negócio falta de dinheiro? meu amigo que respondeu aqui vou preservar seu nome, tá? você deve saber quem é você falta de dinheiro não é isso daí é uma desculpa porque tem dinheiro pra projetos bons pra empreendedores capazes pra empreendedores capacitados então o que você precisa fazer é qual é teu sonho? você precisa ter sangue nos olhos você precisa fazer um bom projeto você precisa montar um bom time uma boa equipe fazer um bom projeto o dinheiro vai aparecer vai ter gente querendo investir no seu negócio vai ter gente querendo se associar a você e aportando dinheiro pra você tocar um projeto desde que o projeto seja bom pra projeto bom não falta dinheiro agora se o seu projeto é meia boca aí vai faltar dinheiro porque cá entre nós você colocaria dinheiro numa empresa de um empreendedor meia boca de um projeto meia boca de um negócio sem sonho sem visão sem coração sem tesão sem nada provavelmente você não não colocaria então se ninguém quer colocar dinheiro no seu negócio começa a avaliar esse tipo de coisa mas se o seu problema for fluxo de caixa aí é uma outra história fluxo de caixa também tem solução e eu não estou falando aqui que é simples mas o grande ponto é principalmente as pequenas e médias empresas elas se sentem muito fragilizadas em negociações principalmente se elas trabalham com grandes empresas ficam fragilizadas então de um lado você tem fornecedores grandes porque você é pequeno você tem fornecedores grandes com poder de barganha do outro lado você tem clientes com poder de barganha não importa se o cliente é pequeno ou não e você está no meio quando você vai comprar do teu fornecedor grande ele quer que você pague a vista ele não te dá prazo quando você vai vender por uma outra ponta aqui o cara quer comprar com prazo o que você faz? você fala assim esse é o jogo não tem jeito e aí você joga esse jogo desse jeito comprando a vista vendendo a prazo comprando a vista vendendo a prazo em 10 vezes, 15 vezes e não sei o que e aí o que você faz quando você vende em 15 vezes no cartão? você antecipa o cartão outro fornecedor tá? o cartão é outro fornecedor que te cobra taxas absurdas gigantescas e aí você entra nesse ciclo de nunca ter dinheiro e aí você faz isso se você quer romper esse ciclo você tem que simplesmente entender sentar com seus fornecedores e negociar é lógico você tem que ter reputação histórico de compra tudo isso você usa a seu favor pra negociar com o fornecedor pra conseguir mais prazo com o fornecedor e com o cliente você tem que negociar os prazos diminuir os prazos que você dá pro seu cliente vai ajudar muito qualquer 4 ou 5 dias que você ganha do teu fornecedor a mais pra pagar qualquer 4 ou 5 dias que você ganha do seu cliente pra você receber antes numa venda faturada ou parar de dar grandes prazos eu sei que você pode falar assim pô Marcelo mas se eu não parcelar o cara não compra legal mas qualquer tipo de negociação que você conseguir fazer pra reduzir o prazo que o cliente compra vai melhorar o seu negócio sabe por que eu falo isso? é muito comum acontecer isso eu tenho filha pequena então eu tô sempre indo na farmácia comprar leite agora ela não usa mais fralda graças a Deus ela não usa mais fralda porque fralda além de ser caro é um saco porque tira a tua autonomia quando você vai com a criança tem que levar fralda e toda hora você tem que ficar trocando fralda e toda hora você tem que trocar fralda é um saco e agora ela tirou já dorme sem fralda fica o dia inteiro sem fralda ela tem mais autonomia então quando a gente sai a gente tem mais autonomia pra fazer as coisas do que a gente tinha antes antes de ela tirar a fralda bom aí tem que comprar fralda tem que comprar leite esses leites são caros essas coisas são tudo caros criança fica doentinha tem que comprar remédio e aí sempre quando eu vou na farmácia eu passo no caixa tô ali no caixa pagando põe o meu cartão lá aí a mulher vem e fala assim ah deu sei lá 115 reais eu falo tudo bem crédito ou débito? eu falo crédito aí a moça vem e pergunta pra mim quer parcelar em até 3 vezes? eu não parcelo porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de parcelar eu não compro as coisas parceladas tudo que eu compro eu compro e pago à vista é o meu jeito de fazer as coisas então eu não compro coisas parceladas a não ser que sejam investimentos muito alto tipo imóvel esse tipo de coisa senão eu só compro coisas à vista carro eu só compro à vista eu só compro as coisas à vista e eu me planejo pra isso é lógico mas o que acaba acontecendo é o seguinte aí o cliente tá lá pagando ele vai pagar à vista aí o funcionário da empresa vai lá e fala assim quer parcelar? aí o que o cliente faz? aí sabe o que era bom? ele pensa vou ter um alívio no meu cartão quando eu vi não vou precisar pagar tanto e aí ele parcela quando o cliente parcela o que acontece com a empresa ela jogou o fluxo de caixa pra longe e o que acaba acontecendo é que quando você faz isso você fala assim olha é que se eu não parcelar o cliente não compra na maioria das vezes isso não é verdade porque você pode ter opção de parcelar pra quem pedir se o cara não pedir pra que você vai dar a opção de parcelar? quer ver outra coisa que é muito comum às vezes eu vou na loja quero comprar uma roupa aí vou lá chego pro cara e falo quanto que é? aí o cara fala ah é 500 reais tá bom o que você faz de desconto? ele fala ah não faço nada o que eu posso fazer pra você em 10 vezes quando o cara faz isso em 10 vezes pra mim no cartão eu não faço isso mas se eu for comprar no cartão ele vai receber esse valor todo picado ou ele vai ter que antecipar o cartão pra poder fazer frente aos pagamentos pagando um juros gigantesco você que é empresário você sabe do que eu tô falando era muito mais fácil ele dar um desconto menor do que ele pagaria pro banco pro cara pagar vista e aí o que você fez com o seu fluxo de caixa trouxe o dinheiro pra hoje quando o cara pagar vista o dinheiro entrou hoje no teu caixa e acabou o problema mas a grande verdade é que por hábitos pelo piloto automático principalmente se você tem loja em shopping esse tipo de negócio você não negocia nem com quem você compra nem com quem você vende e aí você fica nessa ciranda maluca do fluxo de caixa então você quer melhorar o teu problema de fluxo de caixa você tem que fazer isso é lógico tem um monte de outras coisas não dá pra falar isso num vídeo curtinho igual a gente costuma fazer aqui pra gerar conteúdo pros nossos clientes se você gostou desse vídeo clica aqui no gostei e tem mais o que que você faz pra melhorar o teu fluxo de caixa e outra coisa que eu vou perguntar por que que alguém investiria dinheiro na sua empresa será que você tem coragem de responder por que que alguém investiria dinheiro na sua empresa o que que tua empresa tem que faria com que alguém investisse dinheiro na sua empresa inscreve aqui embaixo tô louco pra saber abração vejo você no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo